E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seja, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje para anunciar quem foi o ganhador do concurso da melhor frase, melhor comentário, texto ou bíblia que iria ter como prêmio o Dark Souls 3 The Fire Fades Edition. Faz mais ou menos uma semana, uma semana e meia que eu lancei o vídeo. Nesse vídeo eu pedi para que você deixasse um pouco da sua história com o canal Tática DS basicamente o porquê você está aqui no canal, como é que você chegou e o que você sente no seu coração para que eu pudesse ler todos esses comentários e que eu escolhesse um deles e entregasse o prêmio que é esse Dark Souls 3 The Fire Fades Edition que eu tenho aqui na minha mão que já vem com as DLCs inclusas nessa versão do PS4, tá certo? Aí eu fui vendo aqui os comentários, demorei pra caramba. De um dia e meio a dois dias eu demorei pra ler todos os comentários, em torno de 800, 900. Eu tenho a certeza que o maior vencedor nessa história toda foi a minha pessoa, de ler tantos comentários bonitos, tantas frases e histórias maravilhosas e épicas a respeito da história de cada um com o canal. Eu li todos esses comentários que estão publicados, li todos os retidos pra análise, tem comentários bons aqui, retidos pra análise, que o YouTube marcou como palavrão, não sei porquê exatamente. E os prováveis spams também de todos. Olha o Rabbit Games aqui, grande canal que tem Dark Souls também, hein? Aí é o seguinte, de tudo isso eu selecionei 64 comentários e coloquei tudo num bloco de notas. Aí desses 64 que eu filtrei, já deixei aqui como os top 64, eu li todos de novo, minuciosamente, detalhadamente. Ó, vou vindo pra cima no bloco de notas. E aí aquele que mais me emocionou, aquele que tocou meu coração, eu escolhi como vencedor. Tá certo? E o grande vencedor do concurso, aquela frase que mais me emocionou dentre todas, foi... A do Alisson Cunha! Grande Alisson Cunha! Grande garoto! Uma semana atrás ele fez o comentário. Olá Renato, tudo bem? Meu nome está no final do texto. Tá bom. Bem, irei começar por como conheci seu canal. Foi no dia 8 de abril de 2014. Na verdade foi em 2012, mas nessa época eu não acompanhava o seu canal com tanta frequência. Quando começou a fazer os detonados de Dark Souls 2 do seu canal? Seu primeiro vídeo que eu assisti fez eu me sentir muito bem mesmo. Era raro disso acontecer, pois eu estava com depressão naquela época. E nada que tentavam fazer me deixava feliz. Mas você conseguiu isso, e foi uma das minhas principais ajudas a vencer esse problema. Pois sempre que assistia algum vídeo seu, eu dava risada de alguma coisa, por mais besta que era. É besteira a gente estar cheio aqui no canal. E isso de certa forma me deixava feliz e muito animado, porque era realmente algo que me entretia e me fazia muito bem, mas muito bem mesmo. E seu canal é sem dúvidas o mais legal e o melhor de todos do YouTube para a minha pessoa. Você também foi a pessoa que me incentivou a comprar Dark Souls. O primeiro que joguei da série foi o 2. E depois de acompanhar o detonado speedrun do Mito, 111. Ele escreveu 1111, mas é 111. E depois comprei o Dark Souls 1, depois de ver o detonado do temido Mago Chupa Bola. Vendo você jogar esses jogos me deixava maravilhado, pensando Putz que la vida, que cara legal, quero ser como ele. Porque mano, eu morria todo segundo jogando isso. E você matava os bosses com uma facilidade extrema que minha nossa, kkk. E vendo você jogar dessa maneira me ensinou muito sobre o game. Depois de ver alguns detonados eu fui mais a fundo, fechando em poucas horas. Fazendo speedruns, pegando os anéis ilusórios e fazendo 100% de tudo do jogo. Difícil anéis ilusórios de Dark Souls 2 com certeza. Até criando minhas próprias builds para PVP. Mesmo com builds super boas, fui ruim, mas né. E PVE. Você foi a pessoa que me mostrou esse maravilhoso universo de Dark Souls. Que me ensinou a jogar esse game. E que nunca mais consegui largar e trocar por outro jogo. Olha, parece comigo. Difícil trocar por outro jogo. Que me ensinou a não desistir dos meus objetivos do jogo. E até mesmo da vida pessoal. Me ensinou que nada vem de mão beijada para nós. Me ensinou que nem sempre é possível ser muito bom em algo quando você não tem a ajuda de alguém. É, me ensinou a ser humilde e amigável com as pessoas. Exatamente. Muitas vezes o cara começa a jogar, fica relutando com aquele orgulho. Não quer pedir ajuda de ninguém. Fica ali fechado. E acaba não evoluindo. Acaba desistindo. Dark Souls tem muito disso. Eu compartilho dessa opinião. Que sem ajuda você não chega a lugar nenhum em Dark Souls. E se muitas outras coisas através gameplays de Dark Souls e outros jogos no YouTube. Você é sem dúvida uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mesmo não me conhecendo, você faz a diferença em mim e na minha vida. Você me ajudou a vencer a depressão. Quando os outros que mais precisei nessas horas não estavam comigo. Não estavam presentes. Você é como se fosse o melhor amigo para mim. Mesmo nunca nos tendo conhecido pessoalmente. Eu acho que mereço esse jogo pelo amor que sinto pela sua pessoa e pelos seus vídeos. E por tudo que eu aprendi com você. E que irei levar para a minha vida lá fora. E entre outras coisinhas. Mas tudo bem. Sei que tenho poucas chances de vencer. Mas não custa tentar. Não é mesmo? Mas enfim. Eu só queria agradecer por tudo isso Renato. Muito obrigado por tudo que você me ensinou. Muito obrigado por tudo que você fez pela pessoa. Muito obrigado por ter me ajudado a vencer um dos maiores problemas da minha vida. Muito obrigado por ter alegrado e ter me tirado do tédio todos os dias. Muito obrigado por tudo. Tudo mesmo. Tudo que você fez para mim e para os outros que lhe assistem e lhe adoram. Tamo junto. Sei que o texto não foi lá aquelas coisas. Mas foi de dentro, sabe? Foi do coração. Eu acabei derramando algumas lágrimas. Não de tristeza. Mas de felicidade mesmo. Porque você não tem noção do quão importante é ter você na minha vida. Adison Gabriel Cunha. Você é o vencedor do concurso do Dark Souls 3. Firefights Edition vai para você. O Adison é do Paraná. Ponta Grossa. É para lá que eu vou enviar esse jogo o mais breve possível. Só antes eu vou dar uma confirmada. Falar com ele no Facebook. Confirmar o endereço e tudo mais. E aí eu já mando o mais rápido e breve possível. Muito obrigado a Lição Cunha e todos os outros que deixaram seus comentários, que participaram. Porém, eu tenho mais um vencedor aqui. Eu não tenho dois Dark Souls 3 para dar dois prêmios iguais do Dark Souls 3. Mas eu tenho os outros joguinhos aqui que talvez se essa pessoa quiser eu possa enviar. Ou sei lá, eu quero dar alguma coisa para essa pessoa. Porque eu fiquei em dúvida, uma grande dúvida, entre o primeiro lugar que foi o Adison e o segundo lugar. Que eu vou ler o comentário dele para vocês agora. Está aqui, o segundo. É o Jarbas Medeiros do Nascimento Neto. Deixa eu ver se está gravando tudo direitinho. Está gravando tudo direitinho. Vou ler também o comentário dele. Eu fiquei em dúvida entre o Jarbas e o Adison. Eu escolhi o Adison, mas o Jarbas também. Nossa, foi demais o comentário. Vamos ver. Meu nome é Jarbas Medeiros do Nascimento Neto. Eu moro em Paulista, Pernambuco. E eu sou muito grato por ter o canal na minha vida. Bom, eu acredito que seja até meio clichê essa história toda de depressão. E que seu canal já salvou muita gente e tal. A minha história não é muito diferente. Cacacá. Eu comecei a te assistir na época da série de Demonsous. Eu não lembro qual ano exatamente. Me perdoa. Esses anos que vem passando foram épocas muito difíceis para mim. Eu terminei um relacionamento. Perdi meu emprego. Alguns amigos. E para fechar com chave de ouro, fui diagnosticado com depressão. E encaminhado para o psiquiatra. Muito duro isso. Foi uma época complicada. Eu não queria mais sair de casa. E tudo que eu tinha no meu quarto era meu PS3 e o Demonsous. Após a minha morte de número 100 trilhões para o Tower Knight. Eu deixei meu orgulho de lado e aceitei que a minha build estava toda cagada. Normal. Quem nunca fez uma build cagada no começo da jornada da série Souls. Então eu fui procurar no YouTube como derrotar o Tower Knight. Cara, eu lembro exatamente do dia. Eu tinha acordado. Era uma da tarde. A internet estava super, hiper, mega do pipoco explosivo de lenta. E eu me sentia o pior dos seres humanos. Aí eu abri o YouTube e me deparei com um detonado de Demonsous. Um tal de Demonsous detonado Classic Knight. Onde um cara com o nome de Renato conseguiu um PS3 de graça de um amigo. Admito que eu fiquei pasmo. E fez um personagem chamado Japa William. Em homenagem ao meu amigo que me deu o PS3. Mal sabia eu que ia maratonar todos os detonados. As piadas sutis, o humor e a qualidade dos detonados podem não ter sido o motivo da minha melhora. Mas sim foi uma grande ajuda para ela. A minha fuga desse mundo triste era poder chegar à noite, ligar o YouTube e ouvir o Renato enquanto jogava meu Devon Souls. Meu Dark Souls 1 com o Lorde Pai do Buyuia e sua força incomparável. E o Dark Souls 2 com o Senhor Pai de todos nós. O santo do Strength Build, o Deus Buyuia. E a minha build de sangue com o Silvio Ganso. Acho que meu maior sofrimento foi querer ver os detonados de Dark Souls 3 e não poder. Para não tomar spoiler. Minha família, embora com condições financeiras estáveis, não tem condições de comprar jogos para mim. Ainda mais de PS4 que são preços abusivos. Nisso todos nós concordamos. Mas complicado. Ganhar esse Dark Souls 3 não seria apenas uma grande felicidade para mim. Mas também seria gratificante em finalmente poder ver os detonados. Sei que é um motivo não tão grande, mas para mim significa muito. Quando surgiu essa oportunidade de ganhar o jogo, eu pensei imediatamente que finalmente eu poderia ver os detonados. Bom, acima de tudo, acima de ganhar ou não, eu quero te agradecer Renato. Por todos os vídeos, por ser essa pessoa maravilhosa. Me perdoa por esse textão desnecessário. Mas eu precisava expor isso. Bom, isso é tudo. Dê um like, um comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito. E tchau! Esse é o comentário. O segundo. Infelizmente eu não vou ter dois Dark Souls 3 para dar para vocês dois. Talvez apenas para o Addison, que eu escolhi como sendo o primeiro. Mas o Jarbas vai poder escolher entre três jogos que eu separei, que eu tenho aqui, que eu posso dar para você. Se você quiser, eu vou entrar em contato com você, Jarbas. E tentar te dar alguma outra coisa, se você já tiver esses ou se você não estiver interessado. Eu tenho o Fallout 4 para PS4. Eu tenho aqui também Lords of the Fallen. Que é um jogaço, que tem detonado aqui no canal. É um ótimo jogo, eu curti bastante. Eu tenho um Dark Souls de PS3. Eu não sei se você tem um PS3, mas eu tenho um aqui, se você quiser. Ou, sei lá, eu posso te dar alguma outra coisa. Eu tenho que entrar em contato com você para ver o que eu posso te dar. Porque eu preciso dar alguma coisa para você. Eu fico muito triste de não poder dar um Dark Souls 3 para todo mundo que comentou. Como eu disse no começo do vídeo, eu me senti um cara mais que vencedor por ler tantos comentários, tanta positividade e saber que o canal muda bastante coisa na vida das pessoas. É mais do que eu esperava que um dia eu ia alcançar, que um dia eu ia significar para as pessoas nesse mundo. Sério mesmo, pessoal. Então, pessoal, quando eu estava fazendo todo o trabalho de ler os comentários, eu não fazia ideia de que ia ser desse jeito, de que eu ia me emocionar tanto, de que ia ter tantos comentários bonitos e positivos sobre o canal. Como eu estava dizendo, eu jamais na minha vida imaginei que eu poderia fazer tanta diferença para as pessoas. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Eu vou entrar em contato aí com o Alisson, o mais rápido possível, com o Jarbas também. Quero agradecer a todo mundo que participou do concurso. Infelizmente, eu não posso dar mais um Dark Souls 3. Senão, eu dava o Dark Souls 3 para todo mundo aí. Não só o Dark Souls 3, mas um monte de coisa. Mas, né? Tive que escolher alguém. E esse alguém foi o Alisson. Beleza, pessoal? Então, é isso. Obrigado aí, todo mundo que acompanhou. E tamo junto. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Forte abraço a todos. Falou e tchau!